A presidência nos tem os parágrafos 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar as ples decorrentes da discussão do processo do PPAG 2020 e 2023 e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposição que dispensa a apreciação do plenário. Ples para apreciação. Passo a relatoria da plede nº 5 ao 39, a deputada Rosângela Reis. Aparecer sobre a proposta de ação legislativa nº 5, comissão de participação popular. A proposta de ação legislativa 5, elaborada coletivamente por Alain Oliveira dos Santos, do Centro de Agricultura Alternativa Vicente, NICA e outros, sugere alterações no programa 87, assistência técnica e extensão rural para o Estado de Minas Gerais, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2020-2023. Conclusão, diante do exposto, somo pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 5, de 2019, na forma da emenda ao projeto de lei nº 1.167, de 2019, e dos requerimentos anexos. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Proposta, parecer, sobre proposta de ação legislativa nº 11, elaborada coletivamente por Adriana Ferreira da Silva, da Cooperativa dos Agricultores Familiares da Fazenda Santa Maria e outros, sugere alterações no programa 126, regularização fundiária, ampliação da segurança jurídica no campo, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023. Minha conclusão, presidente, diante dos postos, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 11, nº 11, na forma dos requerimentos anexos. Parecer sobre a proposta de ação legislativa nº 21, elaborada coletivamente por Flávia Assis Alves, do Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano, Neste, da Universidade Federal Nacional de Minas Gerais e outros, sugere alterações no programa 131, atendimento comunitário e psicopedagógico da Fundação Helena Antipof, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 21, na forma do requerimento anexo. Parecer sobre a proposta de ação legislativa nº 27, elaborada coletivamente por Alex Maciel Teixeira, do Movimento Nacional da População de Rua e Outros, sugere alterações no programa 70, Política sobre Drogas, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Conclusão, diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 27, de 2019, na forma do requerimento anexo. Parecer sobre a proposta de ação legislativa nº 29, de 2019, elaborada coletivamente por Adriano Costa Reis Jr., da Prefeitura Municipal de Boa Esperança e outros, sugere alterações no programa 42, Defesa Sanitária, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Conclusão, diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 29, na forma do requerimento anexo. Parecer sobre a proposta de ação legislativa nº 34, de 2019, elaborada coletivamente por Adelino Pinheiro de Souza, da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró e outros, sugere alterações no programa 93, Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2030. Conclusão, diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 34, na forma dos requerimentos anexos. Parecer sobre a proposta de ação legislativa nº 35, elaborada por Aline Cardoso Arantes Gato, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente e outros, sugere alterações no programa 98, Qualidade Ambiental, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Conclusão, diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 35, na forma da emenda ao projeto de lei nº 1.166, de 2019. Parecer sobre a proposta de ação legislativa nº 36, elaborada por Aline Cardoso Arantes Gato, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente e outros, sugere alterações no programa 102, recuperação de áreas degradadas e contaminadas, prevista no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Conclusão, diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 36, na forma do requerimento. E, por último, presidente, o parecer sobre a proposta de ação legislativa nº 38, desta Comissão de Participação Popular, elaborada coletivamente por Consuelo Aparecida Gonzaga, do Conselho Estadual de Saúde e outros, sugere alterações no programa 157, Política Estadual de Atenção Hospitalar, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Conclusão, diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 38, de 2019, na forma dos requerimentos anexos. Presidente, estes são os pareceres. Em discussão, os pareceres das pléias de 11, 21, 27, 29, 34, 35, 36, 38 e 39. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo agora para a leitura dos pareceres, as pléias 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50 e 51, para o deputado André Quintão. Proposta de Ação 39, 2019, elaborada coletivamente por Alain Marques e outros, sugere alterações no programa 68, acelera mínimas, desenvolvimento de políticas de ciência, tecnologia e inovação, previsto no PPAG. Somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 39, 2019, na forma dos requerimentos anexos. Proposta de Ação Legislativa 41, 2019, elaborada coletivamente por José Carlos Lopes Pereira, da Associação Escola Família Agrícola Setúbal, e sugere alterações do programa Vem para Minas a tração de investimentos previsto no PPAG 2020 e 2023. O parecer é pelo acolhimento da proposta, a forma dos requerimentos anexos. Proposta de Ação Legislativa 42, 2019, elaborada coletivamente por Aleteia da Alcântara, Gonçalves do Conselho Estadual de Saúde e outros, sugere alterações do programa 159, Atenção Primária Saúde, prevista no projeto de lei que institui Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023. O parecer é pelo acolhimento da proposta do 42, 2019, na forma de emenda ao projeto 1166, 2019 e do requerimento anexo. Proposta de Ação Legislativa 43, 2019, elaborada coletivamente por Leonardo Ribeiro Bosco do Monda, Fundação João Pinheiro e outros, sugere alterações do programa 80, gestão logística e patrimonial, prevista no projeto de lei que institui o PPAG 2020-2023. O parecer é pelo acolhimento da proposta, na forma do requerimento anexo. Proposta de Ação Legislativa 44, 2019, elaborada coletivamente por Ana Cristina Alvarenga, da Entidade Cáritas Brasileira, Regional Minas Gerais e outras, sugere alterações do programa 150, Vigilância em Saúde, previsto no projeto de lei que institui o PPAG 2020-2023. O parecer é pelo acolhimento da proposta 44, 2019, na forma de emenda ao projeto de lei 1166, 2019 e dos requerimentos em anexo. Proposta 46, 2019, elaborada por Aleteia da Alcântara e outras, sugere alterações do programa 158, Atenção Secundária e Terciária Saúde, previsto no PPAG 2020-2023. O parecer é pelo acolhimento da proposta 46, 2019, na forma dos requerimentos em anexo. Proposta de Ação Legislativa 48, 2019, apresentado por Almir Souza Barreto, da Associação Comunitária Sr. Bom Jesus da Vargem João Alves e outros, sugere alterações do programa 22, Inovações e Soluções Tecnológicas para Agropecuária e Agroindústria, previsto no projeto de lei que institui o PPAG 2020-2023. O parecer é pelo acolhimento da proposta na forma das emendas aos projetos 1166, 2019 e 1167, 2019. Proposta 50, 2019, apresentado por Esterlino Luciano Campos Medrado, do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado e outros, sugere alterações do programa 8, Trânsito, previsto no PPAG 2020-2023. O parecer é pelo acolhimento da proposta na forma do requerimento anexo. E a proposta nº 51, 2019, apresentada por Esterlino Luciano Campos Medrado, do Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas, sugere alterações do programa 7, Trânsito, mobilidade em Minas Gerais, previsto no PPAG 2020-2023. O parecer é pelo acolhimento da proposta de ação legislativa 5, 1, 2019, na forma do requerimento anexo. Esses são os pareceres, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Em discussão, os pareceres, agora sim, da pleta 39 a 51. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Avoca a relatoria das pletas 54 a 69. Parecida a proposta de ação legislativa nº 54, 2019. A proposta de ação legislativa nº 54, 2019, elaborada coletivamente por Geraldo Magela da Silva, do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, e outros, sugere alteração no programa 36, Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio dos Colégios Tiradentes e Polícia Militar, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 54, 2019, na forma do requerimento em anexo. Proposta de ação legislativa nº 55, elaborada coletivamente por Alice Daniele Silva Proença, do Diretório Central de Sudantes da Unimontes e outros, sugere alteração no programa 50, Turístico Competitivo, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 55, 2019, na forma do requerimento em anexo. A proposta de ação legislativa nº 56, 2019, elaborada coletivamente por Álvaro Mota, Homem de Faria, do Instituto Equale e outros, sugere alteração do programa 106, Ensino Fundamental, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 56, 2019, na forma da emenda do projeto de lei nº 1166, 2019, e do requerimento em anexo. A proposta de ação legislativa nº 68, 2019, elaborada coletivamente por Adelino Pinheiro de Souza, da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró e outros, sugere alterações no programa 54, equipamentos culturais, corpos artísticos e órgãos colegiados, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Diante do anexo, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 68, 2019, na forma do requerimento em anexo. A proposta de ação legislativa nº 69, 2019, elaborada coletivamente por Adelino Rodrigues da Silva, da Escola Estadual de Pampan e outros, sugere alteração do programa nº 61, proteção e salvaguarda de acervos culturais, previsto no projeto de lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 69, 2019, na forma do requerimento em anexo. Em discussão, os pareceres das plesas 54, 55, 56, 68 e 69. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, conforme convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 20 de novembro, às 14h30, com a finalidade de apreciar as plesas decorrentes da discussão do processo PPAG 2020-2023, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. ao deputado André Quintão. Obrigado. 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 Obrigado.